Fala pessoal, aqui é o Chape, sejam bem-vindos. Ai, tá alto isso. Ah, mas Final Fantasy X-2, eu esqueci de fazer coisas aqui para não travar a bodega toda. Exatamente, bodegas não travadas. Continua. Estamos aqui na Youth League, se eu não me engano. Nós passamos aí pela Motion Rock Road e chegamos na Youth League. Uma das nações aí que estão aqui, exatamente. Temos inimigos, não deixe sua guarda... Ok, não deixe sua guarda baixa. Não deixaremos-nos... Tem baú, tem baú, tem baú. Eu quero baú. A criança fica vindo atrás de mim querendo me pegar ali, meu Deus. Socorro, eu quero baús, não tem baús. Estou triste, não tem baús. Vamos falar com pessoas aqui então. Oi. É muito tempo, senhora Yuna. Eu sou Lucil, comandante da Youth League. É bom ver você. Oi! Eu estou feliz de encontrar você bem. Como você pode ver, eu sou a Youth League para ajudar na luta para uma nova Spira. Eu considero isso meu trabalho. Maven Nuge, nosso líder, tem esperado para uma audiência com a minha senhora por algum tempo. Infelizmente, ele está planeando uma missão de grande importância e vai ocupar bem durante a noite. Eu estou muito desculpada, mas eu preciso pedir que você voltasse outro dia. Oh, não é problema. Minha desculpa. A Youth League está procurando Spira também, certo? Sim. A conhecimento do passado é a clave para o futuro, então diz o Maven. É com essas palavras em mente que nós procuramos a Spira de Eor. A missão que estamos planejando também se torna em uma Spira, mas... Eu estou desculpa, eu tinha o melhor de dizer não mais. Isso não é uma questão de ser discutida abertamente. Não, eu acho que não. Minhas desculpas. Ok, então diz... There do seem to be a lot of weirdos around here. A Youth League is a motley bunch. Some members certainly have, uh, questionable pasts. Just the other day, a very valuable Sphere was stolen almost as soon as we discovered it. A Thief League? Ah, não. Não, não. A few aqui iria tão longe. A maioria dos anos são muito ativados. Nós trabalhamos muito com o Maven Nooch em nosso objetivo de construir uma nova Spira. Mas o Maven insiste que ninguém se tornou. E então a dor ocasião ruim. A infelizmente. Mas eu não posso pensar em nada mais acionante que a Lady Yuna se juntar em nossa causa. Isso faria muito bem a Liga. Ah, ok. Estou muito desculpa. Por que, Lady Yuna? Eu acredito que já tem dois anos completamente. Isso chama para uma celebração. Eu não vou ficar ouvindo o velho falar. Bom, pelo jeito a gente não pode fazer nada aqui agora. Eu achei que ia ter grandes coisas no fim do episódio anterior, mas não. No fim eu não posso fazer nada agora. Então vamos sair daqui. Mas só foi bem para a gente passar ali naquele pequeno local. Ganhar uns XP's. Isso é bom. Mas então vamos para o próximo. Já que não temos muito o que fazer aqui. Mushroom Rock Road. Jose Temple. Ok. Jose Temple tem no Missions. Mas vamos lá dar uma olhada. O que está acontecendo aqui. Depois de nós derrotamos o Sin, as pessoas começaram a se distanciar de seus templos. Por muito tempo, Jose Temple também foi desculpado. Mas agora... Todo mundo está olhando. Você é famosa, Yuni. Deve ser acostumado com isso. Tudo que eu quero é uma paz e quietude. Poxa coisa. Ela já levou uma vida tão curta. Talvez ela está mais velha. Quem está mais velha? Essa é o Giphol, líder da Fação Machines. Ele pode ser meio enroquecido. Mas ele está bem. Ok. Vamos fazer algumas entrevistas. Traga-a! Sim, ele parece bem bem. Gopos, 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 gopos. Uh. O Gopos. Yes. Yes. Eu gosto de baús Já disse isso Gosto de baús Tá, tem muita gente aqui Muitas pessoas, blá 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 Três mais Tem baú aqui? Tem baú aqui não Tem mais baú? Tem mais baú? Tem baú atrás da... Ou dentro da bagaça aqui? Tem baú dentro da bagaça Ah, sai O que é isso? Ah, tem que esperar a fila Ah Ok Eu tenho que esperar uma fila É sério isso, é? Vamos esperar atrás da fila Uau Esse é o Final Fantasy que a gente quer Eu tô fazendo isso mesmo Ai, caramba Sim, nós estamos esperando numa fila Sim, eu sei Sim Aham Apenas mais um Claro Eu vou esperar Ó, esse foi mais rápido Posso entrar agora? Não, ele não... Ai, minha nossa Ei, ei... Eu não preciso esperar esse, né? Eu posso esperar a gente entrar Por que a gente esperou? Simplesmente pra falar com esse cara All right Não, eu não quero isso Eu não sei o que a gente esperou A gente só esperou Ai, caramba Vamos falar com o homem Ah, parece que você não está registrado Você tem que registrar Dá licença Eu não tô entendendo nada O que vocês estão falando doidos Só quero passar Eu não sei o que você tem E eu não sei o que você tem Não sei o que você tem O antigo Summoner. Ok, seguem-me. É verdade. Isso não fez muito sentido, né? Mas esse lugar tá cheio das máquinas agora, né? Eu gosto da música. Olha, tem um robozinho desmantelado aqui. Sem mais baús. Oh, meu Deus. Eu estou indo pra uma entrevista. Eu nem sei pra quê. Mas eu estou. Vamos lá. Vamos junto. Vamos descobrir o que é isso aqui. Cadê o menino? Onde que o menino foi? Você foi pra cá? Cadê o menino? Sim, eu quero o Digging. Meu Deus. Vamos sair desse lugar. Não é para armadores. Tá bom. Talvez eu tenha que ir pro deserto agora. Sei lá. Cadê o menino? O menino foi embora. Eu só disse assim. Não, não quero mais ficar aqui. Vamos embora. Ok. Tem baú aqui? Não, não tem baú. Tem um rapaz. Ok. Tá bom. Inútil? Ah, eu salvo só. Ué, por que que eu não posso ir pra outro lugar? Será que eu tenho que sair mesmo? Ele não deixa a board de airship agora. Oh, céus. Onde eu vim me meter. Ah... Ah, vocês estão aqui. Eu nunca... Eu nunca tinha sido tão perto de uma cidadinha. Isso é bom. Eu poderia ficar acostumada com isso. Vamos não. Bem, se isso não é SID's fã, como você está? Você está? Ei, eu tenho um nome. Brancos está bom? Sim. O que é sempre. Um amigo também. É verdadeiro. O que? Você? Ei, bom te conhecê-lo. Uh, hum? Estamos aqui para a entrevista. Certo. A entrevista. Nada suspeito, né? Você certeza que você quer pesquisar? Porque estamos falando sobre o deserto, meninas. Não exatamente um pique-nique. Tudo bem, você está contratado. Bem-vindo. Hum? Você está contratado. Não sei por que um superstar como você gostaria de jogar no ar. Bem, faça o que você tem que fazer. De qualquer forma, eu fiz o que eu posso. Fale para o seu coração. Oh, obrigado. Deixe essa carta a uma mulher chamada Nathalá. Você vai encontrar ela no deserto Biconel. Ok, ganhamos uma carta de introdução. Feliz de cavar! Agora nós podemos cavar no deserto. Ahn... Yei? Tá vindo para cá porque eu não explorei esse lado, né? Mas alguma coisa diz que ele conhece a Pen ali. Por algum motivo. Não é não? E se eu não me engano, o próximo lugar é Moonflow, que é para cá. Então eu já vou meio que me emendar aqui. Ou não. Ou sim. Alguém... 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 Me engano! Me engano! Viva comigo! Você continua dando... Você... Sai aqui. Não sei. Você é água? Deve ser Thunder. Eu acho que é Thunder. Tô dando fogo, mas eu acho que é Thunder, né? É água. É, eu acho que é. Ahn... Ou sei lá. Ahn... Bandidos. Nós estamos sob a siege. Você foi atacado? Não ainda. Mas eu estou muito preocupado. Bem... Há muitos bandidos aqui recentemente. Há muitos bandidos aqui recentemente. Há muitos bandidos me salvam. Eu entendi. Há muitos bandidos me salvam. Bem... Por favor... Eu te pedi. Um... Nós somos Sphere Hunters. E nós estamos meio que ocupados. Por favor... usa-me. Entafe-me... mas... talvez apenas um pouquinho tempo. Omg... Thank you. Missão de escolta por nós! Yay! Missão time! Eu não sei como fazer essa! Um... Você pode me processo BarryOLD, depois eu vou desistir, você perde o trabalho você... Ok, Escort the Wagon's Crest Shafet. Ok, Escort. Escolta? Yuna, você vira o Gunner. Pra facilitar a vida. O barulho do cargo fica... Fica no menu. Ok. Tá, então não podemos deixar bandidos pegarem o carregamento. Ok. Acho que é uma tarefa fácil. Se a gente ficar parado aqui... Ah, não. É o bandido. Eu sei, eu cliquei... Volta aqui. Volta aqui. A gente ficou parado na frente dele. Ai, minha nossa. A gente ficou simplesmente parado na frente dele. Era só ter atacado. Ai, ai. Tome. Já era. Simples de tudo. Muito bem. Muito bem. Vambora? Lead me to the moonflow. Vamos? Vamos? Isso. Vamos. Vai na frente. Isso. Vamos com calma. Numa boa. Ah lá, tem mais bandidos. Eles estão... A espreita. Oh, bandidos. Nós estamos sob o ar. Sim, eu sei. Me deixa. Ai, caramba. Eu disse, a gente fica parado. Parado na frente dos bandidos. Isso... Isso não ajuda. Mas é... O fear ali tá ótimo. Enchant. Aimo. Uh. Isso parece bom. É, esse realmente tá bem fácil. Graças ao nosso digníssimo... Oh, 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 oh. Volta aqui. Nem pense nisso. Mais bandidos. Mais figas em vocês dois que tá sendo suficiente. Tá sendo bastante suficiente, eu diria. Aprendemos de spells? Nossa, eu acho que só o tiro ali já deu certo, né? É, deu. Eu tô deixando as batalhas porque elas são... Fazem parte. Bom, pronto. Você continua com seus quatro coisinhas. E aí? Se você não parar mais, a gente, né? Consegue... Ah, ele parou de novo. Ok, cadê os bandidos? Vem. Ah, doido. Por que você parou, Fih? Não é pra você parar, Fih. Continua. Ah, ok. Ah! Tá. Não tem animação dele virando. Ok. Então tá, né? Uh, bandidos. Vamos lá. Bandidos. Bandidos. Nós estamos em cima. Tá bom, eu já sei. Vai. Vem aqui, Fih. Ok, pronto. Eu vi outro ali. Eu vi outro ali embaixo, hein. Eu vi, eu vi. Tome, tome. E tome. Eu vi outro ali embaixo. Espero que dê... Espero que dê tempo. Espero que dê tempo. Acho que... Era pra você já ter ido, né, Fih? Eu acho que enquanto eu tô na batalha não é pra influenciar na outra. Né? Senão seria muito injusto, eu diria. No mínimo. É. Pronto. Mais bandidos. Yes. Tome. Tá, 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 tá. Tá. Parece que deu certo. uh, 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 uh. Huh, Ormão. Ah, tomar fide normal. Eu tenho um gam... Ah, eu já falo, eu tenho um gameplay, mas é. Uh, 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 uh. Por que que você tá focando aí, ó? Um, né? Não compreendo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Podemos andar? Podemos andar. Ieih. Eu vejo uma pessoa ali. Os bandidos ainda estão fora do alcance. Linda e maravilhosamente. E aí, tudo bem você? Pode ir. Eu acho que é isso? Ou tem mais? É isso. Uhul. Vitória. Oh, você voltou. Obrigado a essas mulheres. Sim, sim. De claro, você foi o mais útil. Com isso, o show é só um passo longe do seu sucesso. Por favor, acerte isso como sua recompensa. Uhul. Uma espécie. Não é ruim. Oh, e pegue isso com vocês também, por tudo que vocês fizeram. É uma boa sensação de se encontrar pessoas e pessoas como vocês. Sim, senhoria. Obrigado, todo mundo. Se eu puder te ajudar, apenas diga uma palavra. Você está muito bem-vindo. Só lembre-se, foi as gullwings que te ajudaram. E aí? Simples de tudo. Gamos Garment Grits. Garment Grit Healing. Alguma coisa. Helios Guard. Helios Guard são poucos. E Gun Mage. Gun Mage. Gunner. Ah... Song Trace. E Black Mage. Para a Yuna. Vou deixar com a Yuna esse. Esse Garment Grit. Cadê? The First Steps. Protect your Heart of Flames. Não. Helios Guard. E você vai ficar de Gunner. Para depois, Gun Mage. Para ver o que será que acontece. Ah... Era só isso que você tinha de dizer? Busque, busque, busque. Starting now, that is. Do, do wish luck. Ah, tinha Circlet também, né? Equipamento? Sem equipamento, né? Favorite. Circlet. Raise Magic. Acho que foi mais isso mesmo. Yaga Made. The First. Ah, it's time to work. Ok. Bom, passamos por ali. Passamos por aqui. Podemos passar por aqui. Uh! Um save... Ah... O que você tá fazendo aqui, menino? Ah, você não é o nosso menino. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou dar um board Airship. Eu vou... Descer para a Moonflow de novo. Vai que tem uma conversinha que eu não fui. Porque eu... Meio que pulei Moonflow ali. Uh! Bicanel Desert. Uh... Yeah, eu tava em Juiz há tempo. Fui para a Moonflow. Vamos ver se tem alguma coisa de Moonflow. Se eu descer aqui... Não, não tem. Ok. Ok. Só o mesmo caminho, né? Mais coisas? Não? Não, não. Não, 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 não. Oh, eles são demais. Ok. Não, não, não. Não só os... Sim, vamos... Vamos lá. Olha a board. Vamos... Uh... Andar no Shupuf. Shupuf esse bicho aí, aliás. É. Para a próxima área. Que é Guado, não é? Não é a área dos Guado? Como é que eu saio daqui? Tchurru, tchurru, tchurru. Tchurru, tchurru, tchurru. Tem mais um caminhozinho? É, aqui tem inimigos. A gente vai poder ver o Gun Mage em ação. Olá, você é grande. Você dói. Não tanto. Ah, eu ataquei. Não tanto, não tanto, não tanto, não tanto. É você, Gun Mage. Será que é boa? É que Gun Mage... Sei lá. Vamos ver. Será que você está de Gunner, né? Eu nem vi qual que eram os... Uh! Nem vi qual que eram os... As coisas. Uh! Parece bom. Prepare-se para um fantástico. Blue Bullet? Black... Ah, você é Mago Azul. Ok. Você é Mago Azul. Ah, tem uma Flan ali. Eu não vi. Scan? Aham. 136. Aham. 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 Ok. Ok. Tem uma Flan ali que eu não tinha visto. Blue Bullet. Ah, Magos Azuis. Ok. Absorve. Absorve. Absorve esse bicho. Tendo que matar antes. Eu acho que eu não vou matar antes, né? Ganhamos alguma coisa? Não. Só temos um. Ataque é bom. Pelo menos. Eu tinha 135, moço. Exatamente. Tá. Talvez não seja tão boa assim, Gun Mage. Talvez não sejam tão boas assim. Oi, doida. Aham. Boa do Guadal... É, Guadalzalan agora, né? A terra dos Guadalz. Mais Flans. Tá, você como... Oh! Nossa, dá uma travuncia. Oh! Travúncias. Ah, você... Dá um Fire ali. E você como Blue Mage... Você como Blue Mage é uma boa Gunner. Só vai. É, tem a saída, né? Do negócio. E muda. E muda. Só ataca. Tá com a Flan. E você também. Você tá de play... É, a Rico como nossa digníssima maga azul. O que é isso aqui? Enfique Magical Damage. Magical Damage. Não foi lá muito... Né, não? Ah, ele coisa também. Ok, tem um... Oh! O Atera. Ótimo. Enquanto isso ganha umas melhores magias ali. Sensacional. E aqui é a casa de Guadalzalan. Um Chocobo! Oh, meu Deus. Eu tenho item do Chocobo. Budget Grenade. Eu não tenho item. Eu tenho Chocobo. Não, não, não é. Eu não tenho item do Chocobo. Infelizmente. Você é o Water. Você é Thunder? Você é Thunder? Ah, Chip Shot. Regarde em The Defense. Acho que esse é bom. Vai usar aqui. É Thunder. Eu diria. Então, o que é o próximo? Sensacional. Chegamos em Guadalzalan. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. E aí? Guado Salaam. Home of the Guado. You remember, right? But the Guado are no longer here. Some people think they deserved all that happened, for what they did to Spira. They have a point. But it seems like such a sad way to look at things. Olha os bichinhos da La Blanca. Imagina altas tretas ali. Ok. In. Imagina. Imagina que seja uma in. Acorda, a gente não tem muito o que fazer nessas linhas. Plenty Ratch. Got any data. I've nothing in the moment. Ok. Vamos dar aquele save, né? Save magotão. E aí? 14%. Eu vi que aqui... Oi. Nada. Pessoas autorizadas. Ok. O sindicato... Leblanc sindicato está aqui. Ah, ok. Aqui que é a casa deles. Tá bom. Eu não cheguei nem perto, doido. Só tô passando aqui. Eu não lembro onde que eram os lugares aqui. Onde tinha coisas. Aqui tem alguma coisa? Aquela leve explorada do local. Tudo. Uh. Olha lá. Não, 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 não. Não, mas eu quero press double. Ok. Leap six chave. O que você tem pra comprar, filho? Meu Deus. Tem 81 poções. Meu Deus. Death, ok. Aham. Multi, bio, poison. Só coisas que... Não são tão necessárias. Pra falar a verdade. Olha esse lugar. Olha. Olha. Ok. O que que tem aqui? Olha. Você salvou meu chat. Thank you. Ok. Ele salvei o associado. Já tem um baú aberto ali. Por sinal. Eu salvei o associado dele. Beleza. Ali em cima, se eu não me engano, é o... Antes de ir pra ele pra cima. Ok. Não tem ninguém que pode entrar nessa casa. Ok. Tem mais pra cá? Tem pra cá nada, né? Não. Ali em cima, se eu não me engano, é o... Far Plains, né? Eu não sei se eu posso entrar também. O Far Plains. Um lugar que unita o vivo com a sua memória dos mortos. Eu pensei em ir lá tantas vezes. Esperando... Que eu possa ver você lá. Mas eu nunca tenho. Eu acho... Eu provavelmente nunca irá. É. Isso aí. Desculpa, mas eu não pode entrar. Far Plains está muito instável. E apenas os Guados sabem como restaurar. Mas não tem nenhum Guado aqui, porque vocês deram o pé neles. Exatamente. Tá? Não tem nada em Guadazolã. Uau. O próximo local é Thunder Plains, que está ali à frente. Mas eu acho que a gente vai fazer Thunder Plains no próximo episódio. Talvez sim. Talvez sim. Então, eu vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy X-2. A gente conseguiu bastante coisa. Conseguimos mais uma nova Death Sphere. Vamos passar por Thunder Plains, possivelmente, para ir para a Macalânia. E... É isso. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigado por assistirem. Valeu. E falou. Pegamos fila hoje. Então, foi bem produtivo. Falows. 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 Falows.